Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo de unboxing aqui no Diário Plano em Alta e hoje um unboxing especial, tá? Um unboxing diferenciado, ia botar o microfone aqui, mas ficou aparecendo um unboxing diferenciado especial, estou fazendo esse unboxing ao vivo com o pessoal lá da twitch.tv barra Diário Plano em Alta a gente acabou de jogar um mesão de Commander com os apoiadores aqui do canal, em breve esse mesão vai estar no ar aqui pra vocês e eu resolvi gravar logo após esse mesão um unboxing de um material muito especial, cara que, isso aqui é um Secret Lair Drop Series, que o apoiador e, cara, amigão pessoal meu, Vini, Vini Baga ele deixou aqui em casa no final de semana e falou, você quer fazer um conteúdo, quer gravar? ele está montando um Commander de unicórnios e pôneis, né? Temático de My Little Pony, né? isso aqui é o Pony's The Galloping 2, né? Que foi uma edição que saiu pro Extra Live de 2023, né? do ano passado e parte, né? Não sei se foi toda a renda, eu acredito que por ser a Wizards não foi toda a renda provavelmente foi só uma parte da renda, dos lucros, das compras, das vendas, foi pra uma instituição de caridade, né? então aqui nós temos o packzinho com os cartas Traditional Foil, tá? Então são as foils o Vini já fechou o compromisso comigo que assim que ele montar esse deck a gente vai tentar gravar, vai tentar fazer uma gameplay porque, assim como, por exemplo, o deck que eu tenho da Magali Villeneuve que eu quero muito em breve tentar, já tem, já tem, é, 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 gameplay não tem deck tech desse deck aqui no canal, tá? obviamente de lá pra cá mudou só um pouquinho porque, enfim, apesar da Magali estar ilustrando muita carta nova não são todas as cartas que entram no deck ou que caem bem no deck, enfim tem cartinha nova de Outlaw vindo por aí que vai cair nesse deck, vai cair bem nesse deck mas, enfim, resumindo, é, eu tô, eu tô, eu tenho muita vontade de fazer ah, o Roger acabou de largar um sub de 5 meses famosos pôneis malditos, exatamente Roger, brigadão aqui, ó, fica gravado no videozinho do YouTube aqui não apareceu alerta, mas fica aqui o meu agradecimento pelo seu apoio, meu amigo obrigado pelos 5 meses de inscrição na Twitch é, eu quero gravar um mesão de Commander com decks criativos com decks, é, é, que não tem o objetivo de ser forte mas que tem o objetivo de ser bonito, de ser, cara, lindão, sabe? e eu espero esse ano tirar esse projeto do papel e gravar um gameplay bem legal sobre isso pra vocês é, então vamos lá, né, vamos abrir esse produto aqui que ele tem, tá dizendo que contém 4 cartas tradicional foil em inglês, tá? produto aí da Wizards USA feito nos Estados Unidos feito nos Estados Unidos ele tem um selo aqui que a gente poderia abrir, tá? mas eu não sei também pra que que serve esse selo talvez de originalidade normalmente a gente abre aqui pela frente mas eu tô pensando em, de repente, abrir pelo selo pra não estragar a caixa eu não perguntei pro Vi não perguntei pro Vi como que ele queria tô fechando o meu de artistas brasileiros eu só quero ver, ó, Firezinho você tá prometendo esse aí o Firezinho, ele é muito fã da Caroline Gariba pra quem não sabe Caroline Gariba é uma ilustradora brasileira gente, eu cortei tudo menos o selo, vocês acreditam? eu acho que isso aqui tá mais do que com selo tá com, ó não vai dar bom porque, de qualquer jeito, eu vou estragar a caixa porque tá com cola aqui do lado então não é só o selo tem a cola também ou seja, esse selo não faz a menor diferença então vamos abrir por aqui mesmo, ó uuuuh olha que lindo the magic of friendship doesn't just exist in Equestria it's everywhere a magia da amizade não existe apenas em Equestria que provavelmente é onde vivem os pôneis, né mas ela está em todos os lugares eu não sou, gente, eu não sou familiarizado com a lore de My Little Pony, assim não me parece ser algo não é da minha época de infância então, ah talvez, né quando eu era criança se tivesse isso, talvez fosse uma moda fosse alguma coisa que eu me interessasse pelo desenho eu sei que teve desenho eu sei que a galera mais velha já até viu o desenho mas, assim, não é algo que fez parte da minha vida então, eu manjo nada por exemplo uma coisa que eu acho que poderia ser comparada a My Little Pony é Ursinhos Carinhosos pô, quem lembra de Ursinhos Carinhosos? se fosse um Secret Lair Ursinhos Carinhosos eu estaria pirando o cabeção aqui, cara porque Ursinhos Carinhosos foi algo que fez parte da minha infância fez parte da minha vida e, cara é, é, é eu não entendo porque ele não está focando, né aqui, agora olha lá, ele não está focando a média ele está ficando só aqui, mais ou menos eu ia ficar doido a caixa é muito bonita o Fire Blast falou que a caixa é linda e realmente, né um dourado e aí com tons aqui do azul passando para o rosa passando para o roxo e aí a gente tem aqui esse estojo o estojinho do Secret Lair, né engraçado que é a maioria das dos Secret Lairs não estão vindo mais assim, né esse deve ter vindo assim por ser uma edição especial e aí ele vem soltinho aqui dentro já ó, grudado nessa nessa coisinha aqui atrás tem uma outra carta aqui atrás tem uma outra carta especial vou mostrar depois vou mostrar primeiro essas daqui então temos aqui ó todo Secret Lair, gente ele vem com uma carta especial entre muitas aspas, tá especial entre muitas aspas que é para dizer que não é um produto selado que vem uma coisa ali a mais, sabe como se fosse ah, isso aqui é tipo um booster, sabe você sabe 99% das cartas que vem a extra você não sabe mas no fim do dia não existe isso, tá isso é tudo mentira Applejack olha que bonito, né lembrando que essa barra aqui é foil assim não é que ela é branca, tá ela é prateada então em tese essa carta não é válida em nenhum formato mas obviamente que no Commander um formato casual a gente joga com essa carta, né ela custa 4, tá 4,4 pô um bom corpo, né custa o 4,4,4 no começo da sua end step da sua etapa final você coloca um brinquedo que você possui no campo de batalha como uma criatura 2,2 o nome dela é o nome as cores e o tipo como é that toy's names color and creature types então ganha as cores os tipos e os nomes daquele brinquedo se o brinquedo tiver asas o Tolkien tem voar se o brinquedo tiver chifre você dá a evidência 2 se não tiver nenhum dos dois você cria uma food token cara iradíssimo, hein iradíssimo então pra jogar com brinquedos aí, né essa é applejack a gente vai ter a fluttershy também é verde e branco só que ela custa 3,04 ela tem defensor e voar paga um vira você coloca o marcador mais um mais um em cada criatura com uma with a tail com um rabo é isso? que o jogador-alvo controla stare down up to one target creature você faz um stare down que ele vai explicar aqui o que é eu não sei exatamente qual que é a tradução de stare o símbolo é um coraçãozinho na verdade bonito, né lindo ela não pode atacar o bloquear enquanto você estiver olhando diretamente pra ela entendi porque ela é shy ela é envergonhada então se você olha diretamente pra ela ela não te ataca nem te bloqueia mas sanctuary can be can be the one place in equestria critters critters call home enfim é isso esqueci de falar o flavor text dessa believing in something can help you do amazing things acreditar em alguma coisa pode ajudar você a fazer coisas incríveis maravilhosas a gente vai ter a pink pie é uma vermelha e branca custo 222 toda vez que você conjurar uma máscara com um sorriso na arte você cria um tesouro virado incrível incrível sua seu grupo consiste seu grupo consiste em cada criatura que você controla e seu grupo está sempre cheio ou seja aquela ela tem sinergia com o grupo com o pari lá de Baldur's Gate de enfim de D&D que liga para ter party completa e a gente vai ter por último a Rainbow Dash custo 322 voar em ímpeto é um Pegasus são 3 não são duas pôneis e dois Pegasus é isso são duas pôneis e dois Pegasus custo 322 voar em ímpeto toda vez que uma criatura que você controla com voar e ou ímpeto atacar você ganha 20% de cooler você começa com zero coolness então você fica 20% mais legal é isso e aí se você tiver pelo menos 100% de legalzagem você adiciona 5 manas de qualquer cor uma mana de cada cor do Magic compra uma carta e reseta sua coolness cara eu adorei 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 se você atacar com uma criatura que você controla com voar ou ímpeto você ganha 20% então você precisa atacar 5 vezes você fica 100% vira adiciona uma mana de cada cor e compra uma carta e aí ela tem essa habilidade que ela pode ser sua líder por causa dessa habilidade mas acho que o Vini vai usar o líder o pônei de 5 cores que veio na primeira edição essa já é a segunda essa já é a segunda edição dessa dessa coleção aqui então a primeira a gente tem uma que se eu não me engano ele busca busca pôneis tá ligado é isso cara maneiríssimo e agora vamos pra última carta aqui a carta especial não vem nem grudada ó ó ó essa carta aqui é engraçada porque o nome dela o nome dela é engraçado né ó é o discord aí ó você conecta com seus amigos pra jogar um spell table brincadeira discorde o senhor da desarmonia tá é um custo 435 voar é uma quimera então não é um pônei será que o Vini vai usar esse cara no deck dele ó no começo da sua fase final você escolhe aleatoriamente uma uma um um card de magic que não seja terreno como que você escolhe aleatoriamente um card de magic até seu próximo endstep você pode conjurar uma cópia de um ué mas é aleatoriamente não faz sentido é pode conjurar é a mágica com o nome pode gastar mana de qualquer tipo pra conjurar ela e se você conjurar a mágica dessa forma você copia a habilidade do discord no campo de batalha copia se o discord tiver no campo de batalha oh what fun is there in make sense qual a graça existe em em fazer sentido né em ter sentido cara muito maneiro muito maneiro assim é uma é uma coleção que pô eu talvez não montaria um deck mas cara eu pô acho muito maneiro apesar de não ser apesar de não ser fã não conhecer como eu falei a lore de my little pony mano com certeza terei isso na minha coleção se fosse um bagulho acessível né é infelizmente pra nós brasileiros a gente acaba comprando é comprando os secret lair quando a gente quer muito aquele secret lair né muito e o Vini Baga tava doido por esse secret lair há muito tempo já principalmente porque ele quer fechar o deck dele de my little pony né enfim de equinos unicórnios pegasus e etc e assim que o o Vini terminar de montar esse deck que estiver pronto pra gente jogar eu vou trazer aqui na live pra vocês vou mostrar o deck dele e também vou vou tentar gravar uma gameplay com o deck dele e o meu deck da Magali Villeneuve de cartas da Magali Villeneuve e aí a gente vai tentar arranjar mais duas pessoas quem sabe até lá o Fireism termina o deck dele de ilustradores brasileiros né da Carolina Gariba é outro menino lá que eu esqueci o nome mas também tá ilustrando atualmente pro Magic e é isso cara Magic né muito mais do que um joguinho muito mais do que um joguinho todo mundo sabe todo mundo que joga já sabe que é cara colecionismo é paixão é você se conectar cara cada jogador se conecta de uma forma diferente às vezes ele vai encontrar uma pessoa que se conecta igual às vezes não mas é isso cara isso é Magic the Gathering espero que vocês tenham curtido se vocês curtem esse tipo de unboxing gente eu vira e mexe eu tenho vontade de trazer uns unboxings aqui no canal de produtos antigos ou de produtos raros ou de produtos diferentes se vocês curtirem esse tipo de produto de unboxing deixa nos comentários deixa nos comentários por exemplo qual tipo ou qual produto vocês gostariam que eu trouxesse que eu tenho maior vontade de fazer isso aqui eu adoro fazer unboxing então fazer unboxing de produtos antigos raros etc eu acho que poderia ser uma coisa muito legal deixa nos comentários pra eu saber e não esquece de se inscrever no canal não esquece do likezinho de enfim compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga pedir pra essa pessoa se inscrever também e assim a gente aumenta a nossa nossa comunidade beleza vou ficando por aqui muito obrigado por assistir esse vídeo até agora beijo no céu coração e valeu oi oi